O Estevam realmente é muito craque rapaziada, olha o golaço que o atacante do Palmeiras, revelação da base aí, fez diante do Grêmio aí, chutaço de fora da área, bola no ângulo, veja aí. Aqui, o Estevam sempre aberto lá na ponta direita, John John vai passando ali pelo meio, tentativa com ele, a tabelinha, Estevam recebe a frente, evita a marcação, pode até bater, vem a batida, golaço! Gol! Gol! Do Palmeiras! Estevam! Na marca dos 31 minutos, empata o jogo em Caxias! Ele trouxe por dentro e mandou uma bala no ângulo do goleiro Marquezinho, você está revendo. O Palmeiras foi buscar o empate em apenas 2 minutos, marcou os 29, marca os 31.